Fala aí pessoal, a dica importante pra você fica até o final desse vídeo, presta atenção, acho que vocês viram aí no noticiário informando aí de bichinhos, de animais de estimação que morreram após comerem petiscos que estavam contaminados o pessoal comprou lá o petisco lá pros bichinhos dele, deu pro bichinho e contaminou, tava contaminado aquele petisco e muitos bichinhos morreram por conta dessa contaminação presta atenção, se você é uma dessas vítimas, se você perdeu o seu bichinho por conta disso saiba que você pode pleitear na justiça uma indenização, é isso mesmo, contra o fabricante então você pode entrar com um processo contra o fabricante, um processo requerendo danos materiais o que que é os danos materiais? Internação, remédio, todo o custo que você teve ali pra cuidar do seu bichinho se ele sobreviveu ou mesmo se ele veio a óbito, você teve um custo ali com veterinário, etc e os danos morais, também cabem danos morais aí caso o seu bichinho tenha vindo a óbito, beleza? então procura o seu advogado de confiança, é importante que você tem que ter provas pra provar realmente que o seu bichinho foi contaminado por esse petisco e por conta disso teve todos esses danos e em alguns casos infelizmente veio até a óbito os bichinhos, né? então saiba que você pode pleitear na justiça uma indenização, beleza? consulta o seu advogado de confiança, hein? e aí, gostou do vídeo? me saque pra mais dicas tchau!